Hoje, matarei esse Doritos gordo e marrom, esse Doritos de cocô, cairá em minhas mãos, nessas mões, né? Vamos tentar fazer aqui a primeira parte rapidinho, né gente? Como já, tipo assim, alimentar ele, aí como ele tá... Ai que bonitinho, que você é? Aterra com as minhas pernas daqui a pouco aí, já vai ficar feio, né? Vamos dar aqui a comida aqui pra esse demônio rapidamente. Depois que dá tudo ele já vai ficar com fome, eu já levo ele. Daqui a pouco ele vai comer até a gente. Batatinha, ó. Beleza, tá sujinho de cocô. Vamos limpar o popozinho dele. Joga ele de qualquer jeito aí. Taca sabão primeiro, né chat? Sabão, mas passa no olho pra não cegar, cuidado com o olho pra não cegar. Tem que tomar cuidado com o olhinho dele pra não cegar. Ih, garoto! Aí, tá doentinho, ó. Ficou doentinho. Tá com a remédio na goela dele. Rapidamente, remédio na goela. Aí, ó. Quer jogar futebol. Olha a cara dele, gente, que tá feliz. Eu sou um ótimo pai. Aí, ó. Futebol, futebol. Futebol, futebol. Futebol, futebol. Ah, futebol. E alegria, alegria. Alegria desgraçada. Alegria desgraçada. Alegria. Alegria, fã. Aí tá com o soninho. Aí vamos levar ele pra dormir. Tô jogando bem, gente. Mata essa praga. Tudo tem seu tempo. Dormiu. Nem precisei cantar pra ele. Olha que bonitinho. Noitinho concluída. Valeu, Brunix. Valeu pelos mil beats. Que isso, moleque. Muito obrigado, Brunix. Ela acordou, gente. Ele já tá maior. Vocês percebeu? E aí, amigã... Olá? Olá? Oi? Quem é? Tá dando pra atender? Ai, meu, minha filhinha. Minha filhinha. Minha filhinha é a Maicon. Aí, gente. Olha a minha filhinha. Olha que linda. Ele tá na maldade? Pode comer a filhinha não, tá? Parece até que eu tô... Você viu que eu expliquei aqui com o climinha meio... Né? É a Paulinha. Olha a Paulinha, que linda. Olha que família linda. Valeu, Toshik, pelo Sabichu Q, chat. Eu não falei nesse sentido, não, pô. Vou tirar o término, né? Que agora eu não tô jogando mais... Vai no meu jogo. Já tá um calor infernal aqui. Vamos alimentar a criança. Olha ele lá, gente. Tá só de olho, tá? Tô sentindo a maldade com a Paulinha, tá? Paulinha é apenas um... Ela também come, amigão. Ela também come. Ah, não é só você, não. Ah, tá com fome aqui, ó. Sobrou um queijo, ó. Come teu queijo aí, ó. Acabou, acho que acabou a comida. Amanhã eu compro mais. Jogar aquele futebol. Vou levar você. Tá com fome, mas... Mas o futebol vai rolar. Aí, o futebol! Futebol, alegria! 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 Ai, Paulinha! Alegria, olha que creleiro. Vocês estão sentindo a alegria, chat? Por que vocês estão mandando interrogação? Estou fazendo ela feliz. É uma criança. Aí, ó. Deixa eu botar ele pra dormir, que não tem comida mais. Agora não pode fazer a criança feliz. Valeu, Cristian! Valeu pelo sub! Dorme aí, dorme aí, animal. Não tem comida. Não tem comida, cara. Ele tá com fome. Ah, tem sim. Deixa eu dar um pouquinho de comida pra ele. Come, amiguinho. Aí, ó. Tá de barriguinha cheia. Verdade, congelador. Verdade, verdade. Futebol, futebol! Alegria! Alegria! Vai logo, pelo amor de Deus! Que eu quero ir embora daqui! Gente, vocês acham que eles já estão felizes, gente? Pela cara deles ali. Vocês acham que já tá alegres? O suficiente? Como não? Olha a carinha dele! Olha a carinha dela! Hoje eu vou terminar esse jogo, tá? Acho que já tá feliz, gente. Tá não, né? Cadê a bola? Tem que dar a bola na cara dele. Aqui, ó. Aqui, ó. Maldito! Tá, e agora, gente? Go Shop! Vamos pro Shop, gente? Vamos pro Shop! Cadê a bolinha? Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu! Ah, nem parece que você vai morrer. Vamos pro Shop! Vambora! Cadê a bolinha? Eu tava no carro. Vocês dois entrou na casa. Bolinha? É, gente. Muda cruel. Eu acho que ele papou a bolinha. Tá com soninho, né? Dorme, maldito. Vai dormir não, maldito? Tem que desligar, gente? Abajur? Aí, dormiu. Ah, se desse pra matar ele, chat. Matava. Bolinha dormiu, mas a vida segue. A bolinha sumiu, né? Mas a vida tem que seguir. Valeu, Victor! Pelo som, muito obrigado, Victor! Tá o barulho. Novamente, dia 3. Cadê ele? Tá mexendo no armário aí? Por quê, amiguinho? Tchau. 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 Você quer ir no banheiro? Você tá com o cara que quer fazer um cocôzinho Vou deixar você aqui no banheirinho O papai já volta Acho que ele quer deitar, gente Ele tá com o cara que quer cagar, hein Deita aí, deita aí É, gente Infelizmente, esse roteiro a gente já sabe já A gente já sabe, infelizmente, gente A polinha Não, meu Deus Polinha, não Ai, meu Deus do céu Minha estrada, gente Eu fui atacado Pelo Doritos de cocô Quero comer Quero comer Quero, quero, quero Eu quero ir no carrinho Brincar no carrinho Não, 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 não Não é quarto, não Não é quarto, não Não é quarto, não Pô, pô, pô Quebrou a parede, mano O obeso do cacete Volta aqui, pô Eu quero brincar no carrinho Eu quero brincar no carrinho Agora você vê o papai Ali, a bolinha Pega a bolinha ali, ó Pega a bolinha, ó Olha lá, a bolinha Vai, vai Pega a bolinha Vai, pega a bolinha Vou botar a bateria no carro, chat Tá fazendo nada, não Eu quero banheiro Não, não buga, não Não buga, não Não, de novo Meu Deus, gente Eu não consigo terminar O pão O que é que eu faço? Eu espero Ele tá dançando Eu fiz alguma coisa errada, será? Que delícia Que delícia Eu quero ir no banheiro Quero fazer cocô, papai O banheiro vai dar bom, gente Vai dar bom Vou pegar o banheiro aqui Fica olhando Cadê o pneu? Obrigada, papai Eu fiz cocô aqui Hum, que cocô gostoso Eu quero ir pro carrinho É agora, gente É agora É agora Pega a bolinha Pega a bolinha pra papai Não tô conseguindo botar Não tô conseguindo botar, gente Não tô conseguindo botar O que é que eu faço? O que é que eu faço, gente? Será que ele tá vendo? Faz o L Ah, eu tenho que ligar pra pizza, né? Pra pizzaria Vamos, vamos Tá, 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 tá Mas é ligar agora ou monta o carro primeiro? Não tô conseguindo ligar, chat O carro? Não tá dando pra ligar Não tá dando, chat Pega o número Ah, é mesmo o número O número tava onde? Cozinha, né? Quero comer Quero comer, papai Ai, que delícia Esse tomate É Eu quero dormir Quero dormir Tô com soninho Gente Tem que acender o fogão E pegar Fogão? Fogão Não tem nada no fogão Não dá pra fazer nada agora, gente Para de co... Ai, que delícia Tá O que é que eu faço, gente? Será que tem que montar o carro agora? É o carro? Eu tô com medo do jogo bugar Tô clicando muito devagarzinho Tá, tem que jogar bola com ele Pra ele dar as costas E eu montar o carro Joga a bolinha Pega a bolinha Pô, pô, jogador Joga no carro Tá fazendo nada não Tá fazendo nada não Quero dormir, quero Eu Quero dormir, papai Ele nem percebeu, gente Ele nem percebeu Calma Tá tudo bem Ele não percebeu, não Ele não percebeu, não E agora? Vou ligar pra pizzaria Me ajuda, pelo amor de Deus Meia calabresa Ele não percebeu, não Gente, e agora? Agora eu vou pro carro, né? Vou pro carro, papai Acordei Vai dar bom, vai dar bom A pizza chegou, papai Eu não tô conseguindo subir no carro Não, não Calma Devagar Meu Deus Meu Deus Meu Deus, meu Deus Ele vai perceber Ele vai perceber Devagar, pro carro não virar Meu Deus Meu Deus Ele vai perceber E agora pra onde eu vou? Ai, meu Deus Eu nem fugi, não Eu nem fugi, não Eu nem fugi, não Papai, te ama Papai Ai Ai Não tem sentido nenhum Sentido nenhum Por que que ele me matou, pô? Eu tinha que ter ido pra cozinha? Não é possível Não, não Você tá de sacanagem Tinha como sair vivo daqui? Ah Não acredito, cara Tem que acender o fogão? Ah Não acredito, cara Meu Deus Ai, meu Deus Você nunca vai me pegar Nunca Você nunca Eu vou te matar Eu vou te matar Eu não sou seu Eu Ai 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 Carro ruim Ai Meu Deus Eu te criei Eu te criei Você comeu a Paulinha Por que que você tá fazendo isso com seu pai? Você é um obeso Obeso Mal amado Ai Meu Deus Meu Deus Meu Ai 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 Não tem sentido o carro voar Não tem sentido a bomba do carro voar Quando você vai pular com o carro, pô O que ela vai me fazer nessa situação, gente? A restart não vai voltar do começo Tenho certeza que não vai voltar do começo Tenho certeza que não vai voltar do começo Tenho certeza Porque o jogo tá meio que salvo Olha que desgraça, cara! Dá um soco na sua cabeça A vontade que eu tenho Speed one Não, vou terminar isso aqui hoje Eu não quero ver a cara desse jogo mais, chat Vocês concordam comigo, chat? Come aí, baleia Come Com certeza, né? Amanhã a gente faz outra coisa Vamos dar aquele banho nele Aquele banho bem gostoso Gente, o pôr de vocês Vocês tentavam matar no celular? Teve uma vez que eu fiquei fazendo um mês E ele sofreu, gente Um mês inteiro Cheio de cocô Cheio de bosta Não dava banho Teve uma hora que ele tava com os olhos tudo roxo Ele nojento Eu esquecia de cuidar dele Nossa, cara Sofrimento da peste, cara Eu falava Caraca, cara Eu acho que eu consigo matar Aí teve uma vez Eu estudava com a menina Que ela gostava de mim, né? Tipo, ela gostava muito de mim, né? Tipo, muito, 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 muito Ela me amava Ela sempre pedia pra ficar comigo Eu falava Não Não quero ficar com você E era, tipo, era a menina mais bonita da escola Porque Eu falava Eu sou inseguro Não, eu meti um carrozinho desse Que eu era inseguro Bugou de novo? Cadê o chuveiro, chat? Cadê o chuveiro? Como termina o banho agora? Beleza Eu botei o polo dentro da pia Agora Vai, baleia Come Isso Já tá com o cocôzinho de novo Agora vai dar certo, gente Calma É só ter calma Não pode ser descontrolado É só a bola Fica doente Isso Embola esse remédio Pela bunda Futebol Futebol Aí, ó Futebol Futebol Cadê a bola? Não tô entendendo essa interrogação, gente Ele tá Eu tô me divertindo Cansa logo Cansa Cansa, seu merda Se eu chutar ele Se eu chutar ele Ele virar a bola Será que ele vai cansar mais rápido? Jogar na cara dele a bola, gente Pra ele cansar Aí, cansou Cansou Agora é só dormir Dormiu Pá, pá Fecha o olho Pá Fechou o olho Noite Um Beleza Era quantas noites? Alguém lembra? Alguém lembra? Continua a história? Ah, então Aí essa mina Ela Ela dava em cima de mim Porque ela achava eu legal Sabe? Porque eu sou Eu era um cara maneiro, gente Na escola Juro pra vocês E ela era a mina mais gata Da escola Juro por Deus Juro por Deus E eu, gente Eu era um pouco seguro Eu falava Pô, cara Eu me sentia meio feio Pra ficar com ela, sabe? Aí meio que eu ficava Enrolando ela Mesmo eu sendo feio e tal Para de mentir Era Cara Ele vai aparecer Tá com ciúme da Paulinha Gente Ele Tá com ciúme da Paulinha Tem comida pra você também Bola Aqui a comida é sua Aí Passou um tempo Ela começou a namorar, gente A menina começou a namorar Pô, eu me senti muito mal, mano Falei Porra, cara Por que que eu não tive atitude? Sabe quando você não tem atitude? Aí tipo assim Meio que a pessoa desiste de você Ela só desistiu Desistiu de mim E eu fiquei na merda Tipo E tipo assim Eu nunca mais Ninguém daquele nível assim Por muitos anos Nenhuma menina tão bonita Igual aquela Quis ficar comigo, gente Ela era muito Ela era muito bonita, cara É que mulher bonita mexe com homem, né? O homem fica até nervoso, cara Pede mulher bonita Mulher bonita tem o poder, gente Sério mesmo, gente Sério mesmo Ficava todo nervoso, cara Com ela Eu não Falou o Alex Que mora no Piauí 14 anos de idade Tem pelo no sovaco, Alex? Cabelos no sovaco? Não, né? Não, não que o Piauí seja ruim Mas é que Não, não é questão de Caraca, cara Não dá pra falar nada mais A internet tá um lixo Eu não quis dizer que o Piauí é ruim Quis dizer que o Alex é ruim De estar no Piauí Calma aí Ficou ruim do mesmo jeito, né? Bora, gente Cansa, gente Cansa, seus lixo Cansa, seus inúteis Cansa, já tô jogando a bola Cansa Vai falar que vocês nunca se abaixonou, gente Nunca se abaixonou, não? Pô, se abaixonou é uma coisa maravilhosa Mas é uma coisa triste, tá? É triste, tá, gente? Quando não dá certo Tristeza da peste, tá? Vou falar pra vocês Triste Sério mesmo, cara Eu, eu, eu Porra Eu lembro que eu me abaixonei uma vez Eu não gosto de contar muito essas histórias Mas vou contar, né? Não, vocês vão falar que é mentira Tudo que eu faço Ele já matou Ah É sério mesmo, cara Uma vez, gente O que eu tinha que fazer agora? Procurar ela, né? A cartinha que ela me abandonou O Paulinha me abandonou Sério mesmo, cara Uma vez eu me abaixonei Tipo assim Eu vou contar essa história Eu nunca tinha me abaixonado, né? Precisa falar que é mentira Por que tudo que eu falo é fique? Muita fique E É, eu abaixonei, eu abaixonei Não é assim que fala, não Por uma menina, né? Eu não vou falar o nome dela Morava na minha rua, né? Uma morena Gente Pensa, gente A mulher mais bonita do mundo, gente Era ela Juro pro... Gente E ela Começou me dar mole Morena Alta Né? Cavala Será que é muito indiscreto Falar cavala? Cavala 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 porque é alta, né? Grande Mulher grande Né? É Ele tá até Ele tá impressionado Com a minha história Sério, gente Mulher grande Aí Né? E um Eu Quer dormir? Quer dormir, ó Dorme aí Dorme, maldito Eu Eu comecei, né? Matou a Paulinha Calma aí, deixa eu só Deixa ele só me Aí Meu Deus do céu Que fracasso esse jogo, cara Não consigo matar um Paul, cara Aí Essa mulher começou a me dar mole Virei bem amigo dela, né? Que ela era da mesma rua que eu E eu tinha os amigos que eram da mesma rua que ela Só que eu não sabia Que um amigo meu achava, né? Gostava muito dela Né, gente? Que porra de Emily Emily é o cacete E aí, sabe o que aconteceu, gente? Um dia Ela começou a me chamar pra casa dela, né? Ai, vai me dar minha casa Me dar minha casa e tal Eu falei, não, com certeza Eu vou na tua casa sim Comecei Na casa dela e tal Né? A gente começou ali Mexer no computador Né? Soltava uns cocôzão ali na casa dela Aquele climinha Aquele climinha e tal O que aconteceu, gente? Começou a passar um tempo Ela começou a A, né? Pegar aquele carinho, né? Por mim Não, não é talarico não, gente Não é questão de talarico não A questão não A questão que a mulher gostava de mim E tipo assim Ela era solteira Eu era solteiro A menina bonita Eu também sou boni Deixa eu voltar lá no banheiro Eu também sou bonito Não, não era tanto, né? Que nem agora Né? Vocês concordam comigo? Qual que é a graça De eu falar que eu sou bonito? Qual que é a graça De eu falar que eu sou bonito? Caraca, cara Eu não sou bonito, não? Pô, ninguém bota fé em mim, cara Gente, se eu não acreditar Que eu sou bonito Quem que vai acreditar? Só de longe Que fica o quê, cara? Não tem porque eu mentir, não, cara Só de longe Se você não acreditar na sua beleza, gente Não vai ser outra pessoa que vai acreditar, não Agora tem que jogar o futebol com ele Pega a bola, pega Cadê a bola, gente? Meu Deus Fiz merda Joguei a bola longe Jesus amado Não é possível, gente Esse jogo é... E aí Vamos lá. Rebola, safado. Rebola, cachorro. Me pega aqui, demônio. Ah não, gente, bugou de novo. Vou continuar, cara. Tá bugando toda hora. Meu Deus, cara. Desgraça, cara. Me tira daqui, pô. Eu sou aleijado. Não dá, gente. Simplesmente não dá. Buga, gente. Não, não vou reiniciar de novo, gente. De novo, gente. Cara, é um jogo de Paul, cara. Eu não consigo zerar o jogo do Paul, cara. Olha que coisa... Que fracasso. Acabou, gente. Acabou a história de Paul, tá? Eu não consigo zerar o jogo do Paul, cara. Eu não consigo zerar o jogo do Paul, cara. Eu não consigo zerar o jogo do Paul, cara. Eu não consigo zerar o jogo do Paul, cara. Eu não consigo zerar o jogo do Paul, cara. Eu não consigo zerar o jogo do Paul, cara. Eu não consigo zerar o jogo do Paul. Eu não consigo zerar o jogo do Paul, cara. Eu não consigo zerar o jogo do Paul. Eu não consigo zerar o jogo do Paul, cara. Eu não consigo zerar o jogo do Paul. Tchau, tchau.